Está sendo realizado em Cedral o Congresso de Municípios do Noroeste Paulista. A intenção do encontro é apontar caminhos para que as prefeituras consigam alcançar o desenvolvimento das cidades. O tema deste ano é a busca por novos caminhos da gestão pública. Cerca de 5 mil pessoas são esperadas durante os três dias de palestras. Diante do cenário de crise no Brasil e da instabilidade política e econômica vivida por todos, o Congresso de Municípios do Noroeste Paulista pretende ajudar prefeitos e gestores a encontrar soluções para superar as dificuldades. Esse evento é importante para integrar a nossa região, os nossos municípios e ter uma nova visão, uma nova oportunidade de estar superando essa crise que o nosso país vem atravessando. Esta é a 11ª edição do Congresso. Lideranças do cenário político e econômico devem passar por aqui. E durante as palestras e discussões, a troca de experiências é uma das grandes oportunidades possibilitadas pelo evento. Eu acho que a presença do governo federal, através dos seus diversos órgãos, secretarias e ministérios, e também do governo do estado, eu acho que pode dirimir dúvidas e ver o que é possível fazer nesse momento de crise econômica e onde os recursos dos municípios são cada vez mais escassos. Entre as autoridades que compuseram a mesa na abertura do Congresso, estavam o ministro interino da Agricultura, Eumar Novak, e a senadora da República, Marta Suplicy, que falou sobre as dificuldades dos municípios, em especial os menores, e sobre o alvoroço político por que passa o Brasil, sobretudo o governo Michel Temer. Olha, eu acho que seria bom saber qual é o partido que não está sendo investigado e que essas investigações devem ir até o fim e que nós possamos separar a joia do trigo. Eu acho que nós já passamos momentos muito difíceis no Brasil e superamos, e esse vai ser mais um que nós vamos superar e entregar em 2018 o Brasil para um presidente eleito. Por conta deste panorama, as dificuldades aumentam e os municípios, dizem os administradores, não têm dinheiro. Uma das saídas seria ficar com uma parcela maior dos tributos recolhidos pelo governo federal. Nós estamos enfrentando a pior crise da história e é importante a gente buscar alternativa. O Congresso da AMA segue até a próxima sexta-feira em Cedral.